Eu acho que duas coisas pequenas, uma seria realmente a questão da gratidão, né? E a questão de a gente se unir no momento presente, né? O Yoga do Riso é uma egrégora também, né? E para quem acha isso possível, né? Assim como outras encarnações, eu acho que tudo é energia. E quando a gente ri, a gente eleva a nossa sintonia, a gente eleva a nossa frequência, digamos assim, porque música é frequência, né? Então está tudo colegado, tudo colegado. A música é uma frequência e quando a gente ri, a gente também eleva a nossa frequência. Então você tem a frequência, que é uma coisa que une a Yoga do Riso com a nossa frequência, quando a gente ri, né? Porque tudo é frequência. E a egrégora, que tem uma frequência elevada, que é o clube do Yoga do Riso, que é as pessoas que riem todos os dias, as pessoas que têm a vida mais leve, que é uma vida mais leve, ela tem uma frequência mais alta também. Então você tem a frequência, que é uma frequência mais alta também.